Bom galera, neste vídeo continuarei a explicação sobre frame data. Se você ainda não viu o vídeo anterior, assista antes de prosseguir com esse vídeo. Deixarei o link do vídeo anterior na descrição ou se preferir clique no link à esquerda. No vídeo anterior, introduzo sobre frame data e começo a explicar sobre as informações do soco forte abaixado de rio. Explico sobre a quantidade de dano, stun, meter gain, hit level e habilidade de cancel que o golpe tem. Neste vídeo, explicarei sobre o soco forte abaixado as seguintes informações. Startup, Active, Recovery e os frames de vantagem, que são os frames on-block e on-hit. Bom, vamos lá. Startup. O que é isso? Startup é o início do golpe, é a quantidade de frames que o golpe tem até atingir o oponente. O soco forte abaixado de rio tem 4 frames de startup. Significa que o golpe tem apenas 4 frames para ser executado e atingir seu oponente. Sendo assim, é um golpe bem rápido. Esse é o primeiro frame do golpe. Segundo frame. Terceiro frame. E o quarto frame. Depois disso, temos os frames ativos com a recuperação, que eu vou explicar em seguida. Active são os frames ativos. Ou seja, onde a hitbox do golpe se encontra. São esses 8 frames ativos que podem atingir seu oponente. Quando você pressiona soco forte abaixado, os frames do golpe não atingem instantaneamente, pois apenas os frames ativos que atingem o oponente. Nesse caso, o golpe terá que passar pelos frames de startup, para depois chegar nos frames ativos, que são os frames que atingem o oponente. E o recover é a quantidade de frames que seu golpe se recupera. Ou seja, que seu personagem fica imóvel e vulnerável retornando para a posição inicial. Soco forte abaixado de rio tem 28 frames de recuperação. Sendo assim, se você utiliza um soco forte abaixado, terá que esperar 28 frames para o seu golpe se recuperar. Ou seja, meio segundo, para que você possa defender novamente ou se mover. Vou explicar melhor. Um golpe, ele tem o startup, que são os 4 frames, e o recovery, que são os 28 frames. Ah, mas e os frames ativos? Os frames ativos ficarão no startup e no recovery. Temos um frame ativo no startup, que é o quarto frame do golpe, e os outros 7 frames estão no início do recovery. Então é o seguinte, vou tentar explicar melhor. O golpe é dividido em duas partes. Startup, início do golpe, que são os primeiros 4 frames do golpe. E recovery, que é a recuperação do golpe, que são os próximos 28 frames do golpe. Então, 28 mais 4, 32, o golpe tem 32 frames. O soco forte abaixado. Todo esse processo de ele levantar com o soco e abaixar, e voltar para a posição inicial, requer 32 frames no sistema do jogo. Novamente, primeiro frame de startup, segundo frame, terceiro frame, e quarto frame de startup. Aqui é o início do golpe de Ryu. E este quarto frame é também o primeiro frame ativo do golpe. E os próximos 28 frames são a recuperação do golpe. E os primeiros 7 frames são ainda os frames ativos do golpe. Como o golpe de Ryu tem 8 frames ativos, um frame está no último frame de startup, que é o quarto frame, e os outros 7 estão nos primeiros frames da recuperação do golpe. Após isso, é a recuperação do golpe. Esse processo do Ryu voltar demora 28 frames, ou seja, meio segundo. Como o jogo roda 60 frames, 60 frames 1 segundo, 30 frames meio segundo. Espero que vocês estejam entendendo essa aula de frame data. É uma aula teórica, e é muito útil para saber, linkar combos, que eu vou mostrar logo a seguir. Então, qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Continuando. Não sei se eu mostrei, mas eu vou mostrar aqui o golpe em ação. Que o primeiro frame do startup já é um frame ativo. Esse aqui é o primeiro frame. Segundo frame. Terceiro frame. E o quarto frame do golpe, que é o primeiro frame ativo. O que podemos dizer do soco forte abaixado de rio? O golpe é rápido, pois tem um startup de 4 frames. Pode ser usado como antiaéreo. E pode ser cancelado em especial. Ou super combo. Porém, o golpe tem 28 frames de recuperação. O ultra combo de rio, por exemplo, tem 11 frames de startup. 11 frames para ser executado. Isso significa que, se eu utilizar um soco forte abaixado, poderei ser punido com o ultra combo de rio 1, sem chances de defesa. Por exemplo... Aqui, eu estou fazendo muito simples. Acho que, mesmo se eu fizer mais cedo do golpe, não vai dar. Bom, agora que já expliquei que cada golpe tem seus frames de startup, active e recovery, irei falar sobre os frames Advantage. Que são os frames de vantagem que temos quando o golpe acerta nosso oponente. Esse golpe pode acertar nosso oponente de duas formas. On Hit, quando acertamos nosso oponente. Como podem ver, o golpe aqui está acertando On Hit. E On Block, quando acertamos com o nosso oponente defendendo. Nesse caso, o golpe está acertando On Block. Ou, para outros, On Guard. Tanto faz. On Guard, temos menos 18 frames de vantagem. E On Block, temos menos 13 frames de vantagem. Com esse valor estar em negativo, É o mesmo que dizer que temos 18 frames de desvantagem, On Block. E On Hit, 13 frames de desvantagem. Vou explicar melhor. Quando o meu oponente defende O soco forte abaixado, Ele se recupera 18 frames mais rápido que você. Que o seu personagem. Nesse caso, ele pode te acertar Com qualquer ataque com startup menor que 18 frames. Ou seja, qualquer golpe pode me punir. Podem reparar que, logo depois do soco, Eu segurei a defesa. Opa, deixa eu explicar melhor. Logo depois do soco, eu segurei a defesa. Então, vou mostrar Que, depois de defender, Eu posso punir com qualquer golpe. E olha que eu segurei a defesa, hein? E quando o personagem leva o golpe, Ele ainda assim se recupera 13 frames mais rápido que você. Ou seja, pode usar qualquer golpe com startup menor que 13 frames. Até o Ultra Combo 1, que tem 11 frames de startup. Aqui eu atrasei um pouco. Agora foi o inverso. Eu sei que vai atingir. Porque o Ultra Combo 1 tem 11 frames de startup. E ele fica 13 de desvantagem. Esse golpe já não dá pra polir. Porque tem 17 frames de startup, se eu não me engano. O Fox também não. Mas aí você pergunta, como assim eu vou ficar em desvantagem Mesmo se eu acertar meu oponente? Isso mesmo. Esse golpe te deixa em desvantagem. É um hit ou um block. Posso punir normalmente qualquer golpe que me atingir com um soco forte abaixado. E qual a vantagem desse golpe se ele tem uma recuperação tão alta? Simples. Esse golpe pode ser cancelado em especial. Então, se você utilizá-lo, Pode cancelar com o Tatsy ou com o Hadouken. Para manter uma Block String e afastar seu oponente dele te punir. Então, sempre que você utilizar sempre o soco forte que não seja de anti-aéreo, Cancele ele pelo menos em Hadouken. Não use apenas soco forte. Você poderá ser punido até com o Ultra Combo 1. Use soco forte com Hadouken ou soco forte com Tatsy. Por isso, é muito importante saber se o golpe pode ser cancelado em especial ou não. Por exemplo, se esse golpe não pudesse ser cancelado, Seria inútil utilizá-lo com essa quantidade absurda de frames na recuperação. Bom, espero que tenha entendido o que significa cada dado da frame data. E agora, vamos para a melhor parte. Vamos aprender e entender como ler uma frame data para linkarmos algum golpe em outro. Para entender como ler uma frame data, clique no link à esquerda do vídeo. Ou, se preferir, deixarei o link também na descrição. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!